Família Alvinegra, não, você não clicou errado, esse é o pós-jogo do canal do Brown, mas ele tá nas Olimpíadas, então eu tô aqui pra pegar o lugar dele nessa análise pós-jogo. Pra quem não me conhece, sou o Bernardo, tenho meu perfil central Botafogo no Instagram, em Twitter, enfim, vou dar aqui meu parecer sobre a triste derrota do Botafogo 3-0 a 3 pro Cruzeiro, né? Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Botafogo no estádio Newton Santos, numa partida que o Botafogo deveu muito futebol, né? Mas é meio difícil até falar isso, mas enfim, eu vou tentar explicar o que eu tô pensando, quais foram os meus sentimentos aí nesse jogo. Começando pela escalação, o Botafogo foi com um time misto pro jogo, poupando, olhando pra Copa do Brasil, que vai ter terça-feira contra o Bahia, é um jogo decisivo, decisão, mata-mata, então o Botafogo poupou uma galera, foi com algumas reservas, Lucas Alter titular, Marçal titular, e no ataque também Romero, enfim, Danilo Barbosa, e começa com a defesa sendo bem mista, né? Com Lucas Alter, Marçal, enfim, basicamente metade da defesa inteira sendo mista, e o Botafogo acabou perdendo aí. Eu achei que a escalação poderia ter tido mais um time mais preparado pra, de fato, fazer uma pressão forte, porque o time com Tietchan e Danilo Barbosa não é tão intenso quanto um time com o Gregory, com o Marlon Freitas, não é nem perto disso. Então eu achei o time, não sei se eu escalaria dessa forma, pelo menos. E aí começa o jogo, e o Botafogo já sofre rapidamente o primeiro gol, num gol contra do Lucas Alter, uma jogada muito bem trabalhada do time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro que veio pra jogar futebol no Rio, né? E o time do Cruzeiro foi exatamente isso. Chegou lá pra jogar bola e jogou bola. Fez uma jogada muito bem ensaiada, pô, toque de bola, um ataque muito bem construído do Cruzeiro, e acabou num gol contra do Lucas Alter. E o Lucas Alter é um ponto que a gente tem que tocar aqui, porque, com todo respeito, eu não gosto de ficar falando individualmente de jogador, não é a minha, mas não tem como não criticar a temporada dele. É um zagueiro que, por muitas vezes, tem nos deixado a desejar, cara. Não sei se foi a última partida que ele jogou, mas contra o Cuiabá, que ele fez um pênalti absurdamente infantil, e agora, pouquíssimo tempo depois, já faz uma partida com um gol contra. O segundo gol do Cruzeiro, uma jogada totalmente evitável também, os dois gols evitáveis pra cacete, isso que me deixou muito frustrado, que foram dois gols evitáveis que basicamente selaram o resultado da partida. O segundo gol, uma falha grandíssima também do Damien Soares, da defesa inteira, e o Alter também deu o carrinho, ficou lá parado, não marcou ninguém. Mas nesse segundo gol, entra mais até no bolso do... entra mais na conta do Damien Soares. O Botafogo, no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa, não foi um time encaixado, não conseguiu mostrar o seu melhor... não conseguiu mostrar o seu jogo, certo? O time do Cruzeiro, taticamente, entrou lá sabendo o que fazer e fez muito bem no primeiro tempo. Partindo pro segundo tempo, o Botafogo já começou com três mudanças, Luiz Henrique entrou, o Alain entrou, e também o Hugo. O Hugo que foi muito mal também, o segundo tempo do Hugo foi coisa triste, não conseguiu agregar o jogo. O Alain, gostei muito da entrada do Alain no time. O Alain que poderia, pra mim, deveria ter sido titular hoje. É aquilo que eu falei, um meio de campo com mais pegada, com mais intensidade. O Alain consegue oferecer isso mais do que o Jetir hoje. Então, eu acho que tinha que ter começado com o Alain, e o Alain entrou no segundo tempo e fez um ótimo segundo tempo ao meu ver. Merece mais chances, merece mais sequência, tudo bem, ele não deve estar 100%, mas é um jogador que, pegando sequência, pegando ritmo de jogo, tem tudo pra, de fato, conquistar essa titularidade. E o Gregory também entrou, achei que entrou bem também, novamente oferecendo isso de uma pressão maior, dando mais intensidade ao time, e foi bem. O time no segundo tempo melhorou, de fato. Eu achei que o Tiquinho fez um bom jogo, o Igor Jesus apareceu no perigo, ainda tá um pouquinho sem ritmo, ainda tem que se adaptar mal ao jogo, mas eu achei que ele teve umas boas chances, que tudo foi parado, todas as chances foram paradas nas mãos de Cássio. Que o Cássio, inevitavelmente, a gente pode discutir aqui se ia mudar alguma coisa, as defesas no finalzinho do jogo dele, mas é um cara que catou tudo. Virou o Neuer, a atuação de gala hoje do Cássio pelo Cruzeiro, de verdade, assim. Foi bizarro o que ele fez. O Botafogo poderia muito ter feito muitos gols hoje, teve no mínimo umas três, duas chances claríssimas de gol, que o Cássio fez milagre e acabou tirando essa chance do Botafogo, de tentar empatar ou vencer futuramente. Então, o Botafogo, no segundo tempo, deu uma melhorada, mas não foi suficiente, o Cruzeiro aí conseguiu achar um terceiro gol absurdo, um golaço, uma paulada do Barreal, que fez o 3x0 pro Cruzeiro. E aí já não tinha muito mais volta, né? Já no final do jogo não tinha muito como voltar. E é, então, resumindo, o Cruzeiro jogou futebol melhor do que o Botafogo. O Cruzeiro veio pro Rio sabendo o que fazer e fez exatamente isso. Então, jogou uma partida de futebol melhor do que o Botafogo. O Botafogo não foi suficiente hoje, principalmente na defesa, e com falhas individuais na defesa, tanto de Lucas Alto e da Menso Ares, enfim. A defesa foi muito frágil hoje. E o Cruzeiro foi efetivo pra aproveitar, jogar no erro do Botafogo e, de fato, capitalizar nisso, fazendo os três gols que fizeram hoje. Então, o Cruzeiro agora entra também na briga pelo título, eu acho. O Cruzeiro tem uma equipe muito arrumada, então é pra ficar de olho neles. Esse tipo de jogo, esse tipo de vitória, dá uma confiança a mais pro time. E é, eu acho que o Cruzeiro entra firme agora na briga pelo título. E o Botafogo precisa aprender com essa derrota, precisa trabalhar com essa derrota, entender o que que errou, botar os pés no chão e acordar, porque terça-feira tem decisão. Nada de terra arrasada. O Botafogo segue muito bem colocado no ano. O Botafogo segue com perspectivas de conquistar títulos esse ano ainda. Mas tem que botar os pés no chão e tem que trabalhar e acordar, porque terça-feira já começam essas decisões. Logo mais, daqui a poucas semanas, tem decisão de Libertadores também. Então tem dois torneios que seria importantíssimos o Botafogo avançar de fase, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, que estão chegando aí. A gente precisa acordar, botar os pés no chão e trabalhar pra, de fato, isso acontecer. São dois embates difíceis, Bahia e Palmeiras, mas o Botafogo tem capacidade de vencer, mas tem que trabalhar pra isso e aprender com os erros do jogo de hoje. O Botafogo não foi o suficiente hoje. Criou muitas chances que foram paradas pelo Cassius, mas os erros atrás na defesa acabaram sendo efetivos, decisivos, pro resultado negativo do Botafogo. Então é isso, é melhorar, é aprender com os erros. Não tem nada acabado, não tem terra arrasada. Mas foi uma partida ruim do Botafogo, que a gente tem que aprender com isso e melhorar, porque tem semana decisiva agora chegando. Valeu? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Eu quero saber, pode aí desabafar aí nos comentários que eu quero ler e também debater aí com vocês. Valeu, gente? Então vamos lá, terça-feira tem jogo importante em casa, já comprei meu ingresso e espero vocês lá no Newton Santos pra essa decisão na Copa do Brasil. Valeu? Tamo junto, galera. Grande abraço.